Me diga uma coisa, você não me acha bonito? Acho, acho você muito bonito. E não me acha gostoso? Bom, acho, vai. E não me acha fofinho? Acho, acho você muito fofinho. Está vendo, Robertão? Só você é que não acha. Como estou, doutor? Está bem melhor, comendador. Mais uns 300 mil cruzeiros e eu lhe dou alta. Não vai embora. Alegria 82, volta já.